Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água sai um pouquinho desse seu leituninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água sai um pouquinho desse seu leituninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter luz Como areia no mar Mangas de Pará, Pitombeiras da Borborema Imaginem no tronco do Juremar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jair não é Deus, mas acham que sim Que fim levou o amor Plantei o pé de fulmão, deu capim Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água sai um pouquinho desse seu leituninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água sai um pouquinho desse seu leituninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter luz Como areia no mar Mangas de Pará, Pitombeiras da Borborema Imaginem no tronco do Juremar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jair não é Deus, mas acham que sim Que fim levou o amor Plantei o pé de fulmão, deu capim Lindo, Beto Obrigada, Augusto Sabe quem vai cantar com a gente agora? Não Seu Jorge A Sight Ter falado Meu lado Luz acesa de pescado Ponte, mar Quer me ver sonhar Traz a tua vida mais pra perto de mim Tarde cai E na descida se acabou De ver O sol do lavrador Brilhará, gritará Na sua luz Fez sinal Que o dia desse Deus dará Em dobro E finalmente se escondeu A noite vem que vem e eu ali mais Não tava à toa Tava com o dente Tava com o meu bem no canto da mente Não tava à toa Tava com o dente Tava com o meu bem no canto da mente Não tava à toa Tava com o dente Tava com o meu bem no canto da mente Eu disse Não tava à toa Tava com o dente Tava com o meu bem no canto da mente Tava com o dente 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 E aí